Música Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez sim você não está doido Isso que está escrito no título do vídeo é verdade, sim, o KDMO tirou o BAN IP Bom, pelo menos é o que parece, tiraram o BAN IP do KDMO, velho Eu vou até mostrar pra vocês aqui que muita gente não deve estar acreditando Eu tô aqui com o meu balista bom, né, porque é uma coisa que eu não tenho GDMO E eu resolvi gravar com ele porque sim É, o CH0 aqui no servidor é o Levi Amon, não tem muita gente, mas né, antigamente tinha bastante Mas aqui ó, eu vou pro CH1, que é onde deveria dar lag, óbvio que dá lag normal porque o DMO dá lag, né, normalmente Mas vocês vão ver que é o lag igual do KDMO, igual do GDMO, ó, vai carregar os shops Carregou os shops normalmente, pronto Tá, tranquilão Esse lagzinho aqui também tem no GDMO pra carregar shop, ó, tá carregando tudo rápido Os mapas também estão carregando normalmente Trocando CH fácil, eu não tô com VPN E vou até mostrar pra vocês aqui agora, no site, cara Aqui, aqui é o site do DMO Não existe mais o site da IMBC, então Se você não transferir uma conta, talvez de merda É, esse aqui é o site do KDMO É o Digimonmasters.com e acabou, esse é o site É, se você acessar no Internet Explorer Ele vai, ele vai facilmente Antes você acessava o site e ele não carregava Agora com qualquer internet, com qualquer internet aqui do Brasil Ele tá entrando Eu vou botar aqui o meu login e senha Bom, isso aqui que tá aparecendo agora, muita gente tava com problema com isso Esse errozinho aqui, é porque eles até falaram ali no notícia O CDMO tava em atualização por 8 horas, porque eles trocaram o servidor do jogo O servidor do jogo era desde 2009, era bem velho E eles botaram no de 2018 agora, um servidor bem mais atual, mais novo E por conta disso, tá dando esse errozinho aqui É um bug na verdade, aqui tá falando que sua conta tá bloqueada por uma hora Por excesso de erro de senha, um negócio desse Então, mas isso aqui é um bugzinho É, é só você ficar tentando logar e... Uma hora vai Ou você espera um pouquinho e depois tenta logar, que uma hora vai E isso eu garanto a vocês Tá? É... Bom Deixa eu ver se eu consigo aqui agora Uma hora vai e eu garanto a vocês, porque eu loguei assim É tranquilo Deixa eu ver se vai agora Ó, consegui logar E outra coisa interessante, aproveitando que eu consegui logar aqui na... Qual que eu posso dizer? No site Olha só, tá vendo esse banner aqui, ó? O terceiro banner aqui, esse aqui? Então, peraí, volta, terceiro, terceiro Você clicando nele, você tá ganhando cash Aparece esses três desmões aqui Você escolhe um deles Ah, eu vou escolher Lalamon Eu já peguei, então um vai Mas vai aparecer uma mensagem que vai falar o quanto de cash você pegou, tá? Isso aqui você pode pegar uma vez por dia, ó Eu consegui pegar sem de cash Eu cliquei no Dallon E eu peguei sem de cash Vou mostrar pra vocês aqui Onde você vê agora Ahn... Onde que vê? É aqui, ó Você vem e clica nessa moedinha Aqui, ó Consegui pegar sem de cash E tá dando cash de graça Graças a Deus, né? Que cash graça Todo mundo quer Então, galera Aí você clica em Game Start Se você já tiver o jogo instalado pela EMBC Ou algo do tipo E vai funcionar tranquilamente É O meu guia de instalação do jogo De baixar o jogo Infelizmente ele tá desatualizado por conta disso, né? Porque EMBC fechou Eu vou ter que fazer um outro jeito de baixar aí Eu vou trazer pra vocês, tá? Um novo jeito de baixar E agora o maior problema Na verdade Não vai ser nem baixar o jogo E sim Criar conta Quem não tem conta Aqui E não transferiu Talvez não consiga criar Infelizmente Eu acho que ainda precisa de Telefone coreano O único jeito Que eu descobri, assim Tem de você ter uma conta É comprando, infelizmente A VerasB Shop O site aí tá na descrição Só você clicar lá Vem de conta do KDMO 30 reais cada conta É Eu não sei o que ele faz Pra poder criar conta Infelizmente Mas É o único jeito De você ter uma conta nova É assim, tá? Eu não sei criar Infelizmente eu não sei Se eu descobrir Eu vou fazer o vídeo pra vocês Mas só que Eu não sei criar conta Mas como vocês podem ver Eles tiraram uma IP E outra coisa bem legal É que eles trocaram aqui O ícone do carrinho Pode ver Quando eu vou em cima do Shop Não tem mais aquela bolsinha É um carrinho, ó Que você clica em cima E o cursor do mouse Também tá mudado Provavelmente A interface do jogo Já já vai ser mudada Completamente Eu estou mudando Um pouquinho em pouquinho, né? E é isso, gente Não tem muito o que falar É Realmente O ban saiu Eu vou fazer vídeo aí também Com os X-Ross Que vocês gostam bastante, né? Muita gente gosta dos X-Ross Eu não consigo gostar mais Quem gosta Eu respeito Tem vários de um X-Ross Eu posso trocar aqui Vou até pegar o X-Ross Aqui Ó X-Ross Beleza Eu respeito quem gosta Então é isso aí, gente Cadê meu A? Sem banho IP Se você quer teras Não serve o Mega Mon Link de venda na descrição Se você gostou desse vídeo aqui Deixa o seu like É um vídeo mais Para informar para o pessoal Que realmente o ban saiu Infelizmente eu não sei Se é temporário Gostaria muito que não fosse, né? Porque eles podem ter Feito algum erro Na hora de Por exemplo Como posso dizer? É Trocar os servidores, né? Na hora de trocar os servidores Ele pode ter Tipo Ah, a gente tirou sem querer Entende? Mas por enquanto Está sem o ban Está tranquilo de jogar Não está dando lag Está tranquilão E Falou, valeu até Até mais Curta A Mundo DM E a Mundo DM